Treina o clube onde acabou a carreira como jogador. Chamam-no de elevador de equipas com 10 subidas à primeira liga. Já são 4 as equipas que acompanha depois da subida à primeira divisão. Vitor Manuel Oliveira, de 63 anos, natural de Matosinhos, é o convidado do quarto árbitro. Quarto árbitro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, bom dia. É a quarta vez que acompanha uma equipa que sobe. Está habituado, portanto, a olhar para cima. Com que o objetivo chega desta vez à primeira liga? O objetivo fundamental é tentar solidificar, criar raízes na primeira liga. O Portimonense, nas duas últimas experiências de primeira liga, não foram muito frutuosas. O clube de sua divisão, no ano seguinte, e é isso que não queremos que aconteça. Queremos começar a lançar raízes para que o clube possa permanecer para muitos e bons anos na primeira liga, dado que é um fator importante não só para a cidade, como para todo o Algarve. O Portimonense, neste momento, em termos desportivos, é transversal a todo o Algarve. Como é bom para o futebol português podermos descentralizar o futebol. O futebol está muito, demasiado centralizado entre Porto e Lisboa, naquele eixo litoral. E é importante também que chegue ao sul do país. Já chegou o ano passado atrás dos montes, o que foi um fator importante. E é muito, muito importante também que chegue ao sul do país para que possamos ter realmente um campeonato nacional estendido de norte a sul do país. Já vamos falar das épocas mais recentes, mas vamos agora um pouco às origens desta sua aventura pelo futebol português, não é, Dior? Sim, Zé. O Vítor estudava engenharia eletrotécnica. Que espaço é que o futebol tinha na sua vida, na altura? E como é que evoluiu? Tinha um espaço importante porque, desde muito cedo que fui independente, ou melhor, tentei ser independente financeiramente, e é evidente que para estudar e para ter algumas regalias, precisava trabalhar. E a forma onde realmente me senti bem, me senti confortável, e que estava de acordo com aquilo que eu pensava da vida, foi o futebol. Realmente tinha algum jeito para o futebol, consegui ser jogador profissional de futebol durante muitos anos, e fui conciliando estudos com o futebol, até a altura que fui para Portimão, curiosamente. Quando fui para Portimão, parei curso de engenharia, já tinha mais de metade do quarto ano feito de engenharia eletrotécnica, e fui para Portimão e parei. Quando saí de Portimão, passado quatro anos, tentei voltar aos estudos, mas, entretanto, fui convidado para treinador de futebol, para continuar treinador de futebol, que já tinha sido no Portimonense nos últimos dois anos, e tive que fazer uma opção. E a opção, na altura, foi pelo futebol. Não me arrependo minimamente dessa opção. Lembro-me que na altura foi uma opção muito difícil, entre acabar o curso e voltar ao futebol como treinador, mas optei até por uma questão de estabilidade financeira ao futebol, na altura. Garanti alguma estabilidade financeira. E, para além de ser a minha paixão, optei pelo futebol e deixei ficar a engenharia para trás. Não me arrependo minimamente. Por vezes tenho algum sentimento que poderia ter feito um esforço um bocadinho maior para ter acabado a engenharia, mas a engenharia nunca seria a minha vida, obviamente. E jogou durante quase quinte anos. Já nessa altura tinha vontade de ser treinador de futebol? Não. Curiosamente, não. Eu lembro-me perfeitamente quando fui chamado pelo presidente do clube, o Samuel João, à Câmara. Ele era vice-presidente de Câmara na altura. Fui lá ao gabinete dele na Câmara. E eu pensei que seria para renovar o contrato. Eu tinha 30 anos. Tinha feito a época praticamente toda. E pensei que seria para renovar o contrato como jogador. E ele surgiu-me com a hipótese de começar já como treinador. Não tinha sequer habilitações próprias para isso. E o primeiro ano ainda fui inscrito como diretor. Eu ia para o banco como diretor, que é curioso. Passado tantos anos ainda acontecem situações destas no futebol português. Passados 30 e tal anos. Não era a melhor situação, mas era a situação possível. Ponderei bem. Pedi-lhe dois ou três dias. Sugeri-lhe, inclusive, dois nomes de treinadores que na altura estavam com algum impacto em termos desportivos. Ele não aceitou. Queria que fosse eu. E realmente empurrou-me para esta situação. que mantenha ao longo destes 32 ou 33 anos. E disseram-lhe porque é que queriam que o Victor Afonso fosse treinador? Disseram-lhe porque foi por sugestão do Manoel Zé. O Manoel Zé na altura era o treinador. Tinha saído para o Sporting. Saiu nessa temporada para o Sporting. E deu indicações ao Presidente, ou sugeriu ao Presidente, mais propriamente, que eu deveria ser o treinador porque conhecia muito bem a realidade do clube, conhecia muito bem o plantel e que entendia ele que tinha condições, rendia condições para ficar à frente daquele projeto. E foi, de certa forma, empurrado pelo Manoel Zé que eu virei treinador porque não era realmente uma situação que me seduzisse enormemente. E que recordações guarda desses anos inaugurais como treinador? São recordações boas. É uma situação completamente diferente. Eu costumo dizer que bom mesmo no futebol é ser jogador. Bom mesmo é ser jogador. Realmente é o que implica muita responsabilidade, como é evidente. Mas são muito menores que aquelas que temos como treinadores. De qualquer forma, são duas profissões aliciantes. E guardo muito boas recordações como jogador, como guardo muito boas recordações da fase inicial e desta fase final como treinador. É uma vida em que os altos e baixos estão permanentemente connosco. Eu diria que durante o ano não há ninguém que caia sempre, nem ninguém que perca sempre. Temos as alturas positivas e as alturas negativas. E isso vai se repetindo ao longo dos anos. Porque assim, então, é uma vida de muitos altos e baixos em que temos que nos habituar. Temos que saber lidar com esse tipo de situação. Temos que saber lidar com os momentos negativos. Temos que saber lidar com os momentos positivos. Temos que saber lidar com a comunicação social e com todas as críticas envolventes a um jogo de futebol. Porque todos sabemos, e quem não perceber isto não pode andar no futebol, que no momento de somos festeiais, no momento seguinte, no domingo seguinte, somos as bestas. Mas quem não souber lidar com isso, dificilmente poderá fazer um trajeto salutar no futebol. Depois o Vítor vai para a Sena Liga e consegue a subida com o Passos Ferreira. Na altura, quais eram as diferenças entre a Primeira e a Segunda Liga? Na altura eram muito significativas. Muito mais que agora. Agora estão muito mais esbatidas essas diferenças entre a Primeira Liga e a Segunda Liga. Estão muito esbatidas se falarmos nas equipas, digamos, correntes, equipas normais. Se falarmos nos três grandes, naquelas duas ou três equipas que lutam pelos lugares europeus, essa diferença ainda é de alguma forma acentuada. Fundamentalmente, relativamente às equipas de topo, e estão-me a referir Porto, Beifica Sporting, eventualmente um Braga, um Guimarães, essas equipas estão a um nível superior. As outras equipas, as equipas que lutam pela manutenção na Primeira Liga e as equipas que lutam pela subida na Liga de Orra, essas diferenças estão muito esbatidas e estão muito próximas essas equipas em termos de qualidade esportiva, de plantéis e de condições de trabalho. Depois, há aqui uma espécie de ressalva que tinha, que era não orientar o Leixões, o clube da sua terra natal, enquanto o seu pai fosse vivo. Por que é que tinha esta ressalva e certo é que só ingressa no clube em 2005, se não me engano? Não era um pedido expresso do meu pai, porque o meu pai nunca se meteu na gestão da carreira de filho. Nós fomos habituados a crescer com muita independência, com muito carinho, com muito afeto. O meu pai era pescador e a minha mãe era peixeira, mas tratávamos, embora não tivessem muito tempo, trabalhavam muito, não tinham grande disponibilidade para os filhos, o que faziam, faziam com carinho e sempre deram liberdade de ação, quer a mim, quer a minha irmã. Foi muito importante, eu decidi sempre por mim, e o meu pai nunca, nunca por nunca, se meteu nas decisões, nas grandes decisões da minha vida, fundamentalmente as profissionais, mas eu sentia, por algumas conversas que tinha com ele, que ele não gostaria que eu fosse treinador de clube da terra. Era a terra onde nós sempre vivemos, que é Matozinhos, é uma terra que vive com paixão no futebol, as críticas são realmente majoradas quando as pessoas falam como as pessoas estão diretamente ligadas ao futebol, e o meu pai não estaria muito na disposição de estar, ouvir comentários abonatórios ou desabonatórios relativamente ao filho, e fazia-me sentir, de alguma forma, sem ser um pedido formal, fazia-me sentir, de alguma forma, que não deveria treinar o Leixote, até para bem dele, e eu decidi que, enquanto ele fosse vivo, que não gostaria de treinar o Leixões. Entretanto, depois de ele fornecer, surgiu a hipótese de treinar o Leixões e treinei com o êxito que acabei por pôr. O Leixões na primeira liga, o que foi extremamente meritório, e ele com certeza ficaria muito contente se pudesse presenciar. E depois acaba por treinar quase só equipas do Norte, a chateleiria e a passagem recente pela União da Madeira, lembrando que garantiu a subida de uma jornada em vez de Chaves. Mas, para onde foi a seguir, que dificuldades é que encontrou ao trabalhar fora do continente? Não encontrei grandes dificuldades em trabalhar na Madeira, ou trabalhar nos Açores, ou trabalhar, sei lá, em Chaves. As diferenças não são muitas. É evidente que há o problema da insularidade. Há pessoas que se adaptam muito facilmente, outras que não se adaptam. Eu não me adaptei muito facilmente, confesso que não me adaptei muito facilmente a viver na Ilha da Madeira, embora reconheça que o Fonchal tem uma enorme qualidade de vida, tem um clima fantástico, mas eu não me adaptei. Não percebo até muito bem porquê, mas não é uma situação que eu tivesse gostado muito. A minha família, fundamentalmente a minha mulher e a minha filha adoraram aquilo, gostaram muito daquilo, adoram. Adoram Madeira e eu e o meu filho não gostamos especialmente de viver lá, não é? Não gostamos da Madeira. Madeira gostamos porque realmente aquilo é lindo e é fantástico, o clima é fabuloso e a qualidade de vida é grande. Agora, as viagens constantes também não eram uma situação muito agradável. Agora, em termos de condições, eu treinei o União da Madeira e o União da Madeira tinha condições muito semelhantes aos melhores clubes que temos no continente. Nesse aspecto, não vejo qualquer problema. Há o problema da insularidade para quem não for de lá estar muito tempo lá provoca, por vezes, alguns desequilíbrios. Os jogadores têm alguma vontade em verificar, mas não achei, em termos desportivos, grandes diferenças treinar lá, ou treinar nos Chaves, ou treinar no Leiria, ou treinar em Portimão. Muito bem, Vítor. Já voltamos à nossa conversa. Vamos agora à rúbrica 360 graus que anda à volta do mundo numa bola de futebol. Nesta edição, Ricardo Ferreira traz-nos a viagem do Tahiti até à última taça das confederações. Aparecem em campo de colar ao peito. São a cara futebolística de uma ilha com 180 mil habitantes. Chamam-lhe os guerreiros de ferro, mas andam metidos nos últimos lugares do ranking mundial. Por estes dias, a fama da Polinésia Francesa anda espalhada sobre a areia. Duas finais dos campeonatos do mundo justificam o estatuto de revelação no futebol de praia. Nos relevados, o sucesso fica remetido ao início da década. Em 2012, o Tahiti sagrou-se campeão da Oceania. Um ano depois, estava no Brasil para jogar a taça das confederações. A convocatória incluía estafetas e contabilistas liderados por um professor de liceu. Na bagagem havia ainda um jogador profissional para enfrentar os outros campeões continentais. Uma realidade quase inédita, à qual poucos ficaram indiferentes. 24 golos consentidos em apenas oito dias. Não seria de esperar outra coisa, além do entusiasmo criado nas bancadas. Frente ao Uruguai, o Tahiti teve um herói na baliza. Gilberto Mariel travou um penalti e lançou a festa no reciclo. Dias antes, os tahitianos pisaram o Maracanã. A Espanha abriu duas mãos cheias de golos, originando a maior diferença num torneio FIFA. nada que abalasse um país perito na hora de comemorar. Os amadores polinésios já perdiam por três frente à Nigéria quando o abraçaram a glória. Jonathan Teo subiu aos céus de Belo Horizonte e marcou o único golo do Tahiti na prova. A raridade pedia uma celebração à altura. O defesa chamou toda a equipa para fingir que estavam a remar numa canoa. Por lá apareceram os dois irmãos gêmeos e um primo, quatro homens que fizeram da aventura brasileira uma viagem de família. o que a gente fez o que a gente foi goleado por toda a gente mas jogava sem medo de errar. O espírito guerreiro acabou recompensado com sorrisos diante da Nigéria. A equipa agradeceu o apoio e os brasileiros retribuíram com ovações. Ninguém mais se esqueceu dos amadores polinésios. Voltamos à nossa conversa e um pouco mais virada para a atualidade. Vítor, conta já com 10 subidas. Lembra-se qual foi a mais difícil e também qual foi a mais saborosa no meio destas tantas? Lembro. A mais difícil foi a Avenida Madeira que foi conseguida não sei se sabem ou se se lembram no no último minuto no último minuto do campeonato um campeonato com 24 equipas ou seja 46 jogos foi conseguida quase no último segundo ou no último minuto da última jornada. Eu lembro que o Desportivo de Chaves quando finalizou os 90 minutos era campeão da Liga de Honra e depois aos 93 nem sequer ficou nas duas primeiras posições. Acabou porque aí para a terceira posição eu lembro-me que no ano seguinte fui para Chaves e as pessoas lá contavam os responsáveis que já estavam no balneário a pôr o número de Chaves na taça de campeão para entregar faltavam dois minutos para acabar e depois aquilo alterou-se tudo com um golo em Fremundo. Essa foi realmente a mais difícil até porque não era um objetivo fundamental do Neu da Madeira nesse ano na segunda divisão era realmente fazer uma boa equipe para fazer um bom campeonato e no ano seguinte fazer uns reajustes e então aí tentar subir a divisão. Essa foi efetivamente a mais difícil a mais complicada. A mais saborosa foi questionavelmente a do Leixões porque é o clube do coração é o clube que eu gosto é o clube da minha terra e foi inquestionavelmente a que conseguiu juntar o aspecto o aspecto desportivo ao aspecto emocional e dessa conjugação penso que foi a mais saborosa. E pegando precisamente nesse jogo do União decisivo no terreno do Oriental se não me engano foi uma luta a três o Chaves jogava em casa o Tondela jogava também à mesma hora jogavam os três na mesma hora precisamente o Tondela agarrava por marcar um livro direto já nos minutos finais pelo André Carvalho se não me lembro tenho duas questões derivadas desse tema que é primeira o que é que disse aos seus jogadores nesse jogo decisivo no Oriental e também por outro lado quando chegou a Chaves no ano a seguir se sentiam alguma revolta por si por lhes ter tirado de certa forma a subida no ano anterior tem duas histórias muito engraçadas esse jogo a primeira relacionada relativamente ao que eu disse aos jogadores foi um processo muito simples eu entendo que o futebol é um jogo muito simples e que as conversas também devem ser muito simples por forma a que possam ter um entendimento e que possam receber toda a mensagem que possamos querer transmitir relativamente aos jogadores disse-lhes não vamos pensar nos outros jogos nós sabíamos que os outros jogos tinham estas duas leituras o de Chaves nós sabíamos que o Chaves ganharia com certeza e acabou por ganhar fácil no outro jogo nós sabíamos que o Tondela para ser campeão teria que ganhar em Friamundo e se ganhasse em Friamundo seria campeão e nós dependeríamos só de nós se ganhasse ou empatasse mas para ser campeão teria que ganhar a mensagem que eu quis passar aos meus jogadores foi que vamos esquecer os outros jogos porque temos que fazer a nossa obrigação a nossa obrigação é ganhar porque nós só poderíamos ter hipótese de subir na divisão se ganhássemos a conjugação de jogos obrigávamos-nos a ganhar aquele jogo o Oriental não tinha perdido nenhum jogo na segunda volta em casa seria um jogo realmente muito difícil acabamos por ganhar acabamos por ganhar e acabamos por ser beneficiados do golo do André Carvalhas que curiosamente tinha sido meu jogador no ano anterior um jogador com quem mantenho uma boa relação e que passado duas ou três horas do jogo já estávamos ali junto ao aeroporto num hotel que lá tinha onde nós jantávamos sempre antes íamos para a Madeira e ligou-me o André Carvalhas e achei muito curioso que ele disse não tem que me agradecer não tem que me agradecer absolutamente nada só o que quero dizer é que provavelmente vou ficar sem clube tenho isso em atenção e depois a segunda situação muito engraçada é que é-me contada em Chaves pelo filho do presidente que o clube estava para ser vendido estava a ser negociado ficou completamente fechado o negócio e e o presidente saiu com o filho da sala e o presidente disse ao filho o presidente que não é presidente é o Sr. Francisco Carvalho pai o presidente é o filho o Sr. Francisco Carvalho filho e o Sr. Francisco o pai disse acabaste agora com o meu sonho vendeste clube acabaste com o meu sonho com o meu sonho era sair dos Chaves quando o Chaves estivesse na primeira liga e o e o Francisco Carvalho filho disse ao pai mas qual é o teu sonho afinal subir divisão se queres subir divisão tens que ir buscar o Vítor Oliveira e ele respondeu não isso não nem pensar em buscar esse gajo porque esse gajo não buscava na vida há muito pouco tempo e aquilo realmente tiveram ali uma discussão e passado 10 minutos ele disse então vamos buscá-lo passado uma hora estavam no Porto a conversar comigo e rapidamente chegámos ao entendimento foi uma história muito curiosa que depois de ser Francisco Carvalho pai contava isso várias vezes e das outras vezes em que subiu equipas e não acompanhou o que é que mudou nestas situações para decidir manter-se na segunda liga são pequenas coisas são pequenas coisas que têm a ver com a dificuldade na subida de divisão uma subida de divisão difícil provoca sempre alguns grãos de areia que ficam ali na engradagem quando não se ganha quando é muito bonito quando se ganha mas quando se perde é muito complicado e quando os campeonatos são muito difíceis há sempre ali algum atrito entre a administração treinadores treinadores-jogadores jogadores-administração há sempre ali uns atritos que chegarmos ao fim do campeonato cada um for para o seu lado ficam completamente desfeitos e vamos reiniciar um novo projeto se continuarmos o projeto e se essas situações não ficarem bem resolvidas depois acabam por provocar algum desgaste na temporada seguinte e que provoca algum mau estar que não é benéfico em termos de resultados desportivos por outro lado também há os potenciais dos clubes há clubes que realmente têm potencial para chegar à primeira liga e constituir bons plantéis há outros que têm alguma dificuldade nisso e eu por acá até nem posso queixar muito todas as equipas que subi a única que desceu no ano seguinte foi o Neu da Madeira porque conseguindo as equipas reestruturaram-se bastante bem para se manter na primeira liga depois a partir de uma determinada altura houve a situação de conseguir as 10 subidas de divisão eu cheguei às 7 e disse isto realmente é um feito fantástico e tal se conseguisse chegar às 10 lembrava-me que os espanhóis usam muito lá as duas manitas as duas manitas para a décima foi durante muitos anos a grande ambição do Real Madrid que era as 10 taças dos campeões as duas manitas e isso também me seduziu durante ali um período e enquanto não consegui também resolvi manter-me na Liga de Honra isso aliado ao bom entendimento que eu tenho com a administração do Portimonense a eu entender que esta época não houve um desgaste tão grande relativamente à administração e relativamente aos jogadores que possa passar para a época seguinte muita areia na engranagem por outro lado também gosto muito de estar em Portimão e acho que podemos temos condições para fazer ali um bom trabalho foi um dos fatores foi estes fatores esta conjugação de fatores que me fez ponderar a continuidade e depois foi muito fácil porque havia interesse nas duas partes eu nunca fiz contratos por mais de um ano desde que ando no futebol como treinador nunca fiz contratos por mais de um ano porque entendo que é o melhor para o treinador e para o clube depois é muito fácil chegar ao entendimento quando as duas partes estão em sintonia e o Vítor tem algum treinador de referência? tenho muitos tenho muitos treinadores referências boas e referências más às más normalmente nunca me refiro porque não acho que seja elegante mas tenho referências boas muito boas até e com quem mantém até contactos ainda permanente eu lembro-me do Manel Zé que foi um treinador muito importante na minha carreira do Quinito que foi um treinador importantíssimo da minha carreira de um treinador que já falecido chamado Mário Meloni que foi provavelmente o treinador que mais me marcou um argentino que me treinou no no Famalicão e que fez carreira em Portugal teve no Sporting teve na Académica teve no Braga teve no Famalicão infelizmente já falecido tenho algumas referências extremamente positivas tenho outras que foram negativas mas a experiência vai nos dizendo que temos que aprender o positivo e o negativo se aprendermos só um lado ficamos sempre coxos em termos de conhecimento temos que aprender o que fazemos de bom e o que não devemos fazer aquilo que devemos realmente insistir e potencializar e aquilo que devemos minimizar e se possível eliminar penso que desses dois saberes desses dois conhecimentos ficamos mais ricos soubemos filtrar devidamente cada uma das situações e o Vitor Cent que introduziu algo novo no capítulo técnico não eu acredito pouco eu acredito pouco acredito pouco que possamos introduzir algo de novo devido às mudanças constantes dos treinadores os treinadores estão um, dois anos em Portugal na mesma equipa raramente temos agora o Jesus que se manteve ali uns anos no Benfica e agora está-se a manter uns anos no Sporting o Sporting tem mudado com muita frequência o Futebol Clube Porto tem mudado com muita frequência o Braga tem mudado com muita frequência o Guimarães tem mudado com muita frequência ora, essas mudanças com muita frequência não permitem grandes introduções ou introduções novas e extremamente positivas que possam perdurar por muito tempo porque a mudança de treinadores é muito rápida é muito habitual e não não permite que esses mecanismos que as coisas novas trazem só com mecanismos bem trabalhados bem acentuados bem repetidos é que podem realmente trazer frutos como os treinadores mudam com muita facilidade não acredito muito que possam trazer coisas novas é evidente que vamos e quem está no futebol está sempre muito atento a tudo de novo que vai surgindo e há treinadores que são realmente referências pela inovação mas não cá em Portugal porque nós cá em Portugal não temos não temos o hábito de manter os treinadores por muitos anos que se possam identificar uma equipa com um treinador o treinador vai pondo o seu cunho pessoal mas a segunda ou terceira derrota põe o seu lugar em perigo e depois começa a jogar para o resultado fundamentalmente sem estar com grandes preocupações e inovações mas se tivesse que definir como treinador e não como treinador das subidas como treinador característica técnica e como treinador como é que se definia? é sempre difícil falarmos de nós próprios nós deixamos aos outros que façam essas críticas essas análises que podem ser positivas ou negativas e fica muito mais fácil e fica se calhar até com melhor mais fundamentada vista nas outras pessoas que nos vão acompanhando a nossa visão é sempre positiva porque se não mudávamos se nós não concordássemos com a forma como atuámos mudávamos só os burgos é que não mudam mas penso que esse tipo de situação terá que ser analisada pelas pessoas de fora agora se me disser se há muita gente de fora que possa fazer essa análise também lhe digo que não até porque não há pessoas que nos acompanhem quase diariamente para poder saber e poder aquilatar do nosso potencial é evidente que os mais críticos relativamente a nós serão sempre serão sempre os jogadores que são aqueles que partilham mais tempo connosco partilham mais das nossas ideias convivem mais connosco conhecem a nossa personalidade e podem realmente ser as pessoas mais avalizadas para poder criticar ou valorizar o nosso trabalho e voltando a fora outra vez desta dança de treinadores que tem havido no futebol português o que é que acha que acontece na sua opinião acho que fundamentalmente por incompetência dos diretores é natural que também haja alguma incompetência por parte dos treinadores é evidente que sim aqui nunca a culpa nunca é só de um lado mas penso que fundamentalmente porque os critérios não estão bem definidos não estão bem fundamentados os lobbies e quando falo de lobbies falo de jornalismo falo de empresariado são fortes no futebol e conseguem realmente meter alguns treinadores que não são as pessoas adequadas para determinados projetos e o projeto acaba por falhar por ruir algumas vezes ruidosamente penso que o que falta são critérios na definição do que é o treinador para a nossa equipa cada equipa tem a sua própria identidade tem os seus próprios hábitos tem as suas próprias massas associativas que são diferentes de norte para sul do centro para o interior as massas associativas são diferentes os clubes são diferentes têm as suas tem as suas as suas raízes e penso que os treinadores deverão estar sempre de acordo com aquilo que são os clubes efetivamente e muitas vezes isso não acontece vamos buscar pessoas perfeitamente desenquadradas por compadrio por amizades por interesses e muitas vezes conduz ao descalabro da equipa e conduz a más épocas desportivas penso que devíamos ser mais criteriosos devíamos fazer uma avaliação mais fundamentada do currículo dos jogadores daquilo que fez e que não fez para podermos aquiletar e escolher em consonância com aquilo que pretendemos e acha que é impossível em Portugal logo uma vez existir um Alex Ferguson não digo que é impossível mas digo que é que é muito difícil muito muito difícil já temos muitos anos temos treinadores suavejamente reconhecidos a nível internacional temos treinadores muito muito competentes e nunca nenhum teve essa possibilidade inclusive basta ver que no diretor desportivo que é um aspecto importantíssimo no futebol nós temos muito pouca gente ligada ao futebol muito poucos treinadores ligados ao futebol que são diretor desportivos o que é uma pecha para o futebol português seria um tónico importantíssimo para que o futebol português fosse crescendo o futebol português é muito forte dentro das quatro linhas é muito fraco fora das quatro linhas e até hoje o Vítor só perdeu dois desafios de subida no Rio Ava em 2001 e no Trofense em 2010 lembra-se de o que é que falhou? lembro-me lembro-me que na Trofa por exemplo tivemos muitas lesões em postos chaves em posições que nós consideramos fundamentais e decisivas na constituição de uma boa equipa para a Liga Dorra e tivemos muitas lesões lesões graves tivemos lesões bastante graves lesões traumáticas que deixaram que deixaram a equipa muito debilitada no Rio Ava lembro-me que na altura tínhamos uma belíssima equipa eu depois ainda renovei no Rio Ava ainda fiquei mais um ano e depois acabei por 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 demitir-me e chegámos a acordo tive um bom entendimento com a direção porque tinha uma relação muito boa com essa direção do Rio Ava que na altura era presidida pelo engenheiro Paulo de Carvalho e acabei por sair porque reconheci que não conseguíamos apesar do bom plantel não consegui rentabilizar o plantel do Rio Ava e são duas equipas depois só uma mágoa porque eram equipas interessantíssimas e com um bom plantel numa não conseguimos rentabilizar por razões várias e na outra no Trofense penso que estávamos a rentabilizar depois as razões acabaram por nos prejudicar sobremaneira e o Vítor diz que gosta de ter momentos de boa disposição e de convívio com os jogadores porque diz que um jogador de cabeça limpa rende mais e melhor na sua opinião qual é a importância cada vez mais da união de um grupo para conseguir os objetivos a longo prazo duas situações distintas primeiro a união do grupo depois a boa disposição a união do grupo é fundamental sem um grupo forte dificilmente vais conseguir ter êxito desportivo por muitos dos jogadores que tenhas no plantel se eles não forem unidos e quando eu digo unidos é fundamentalmente estarem focados todos no mesmo objetivo remarem todos para o mesmo lado e fazerem um grupo coiso um grupo que saiba sofrer um grupo que saiba ganhar e um grupo que saiba perder é muito importante esta situação eles não precisam eu digo isso muitas vezes eles não precisam de ser amigos cá fora eles cá fora já têm os seus amigos até porque esta mobilidade que existe neste momento no futebol dos jogadores poderem sair para qualquer lado nesta fase inicial do campeonato da época e em dezembro isto permite uma mobilidade muito grande os clubes deixaram de fazer uma aposta séria na formação e vamos ver a geralidade das equipas da primeira liga tem dois três jogadores ligados à formação do clube quando jogava no leixões tínhamos 16 17 18 e depois vinham dois ou três brasileiros que era assim que o leixões fundamentava a organização das suas equipas há uns anos atrás mas a geralidade das equipas tinha muitos jogadores da terra ou da zona isto criava realmente uma união muito grande havia um espírito forte havia um grupo dentro do grupo que realmente assimilava com relativa facilidade todos aqueles que vinham de fora isto hoje não acontece os planteios antigamente não mudavam com muita frequência era normal termos jogadores com oito nove dez anos de clube neste momento é quase impossível que isso aconteça mesmo nas grandes equipas a boa disposição é importante porque mesmo na nossa vida social na nossa vida académica na nossa vida familiar se andarmos bem dispostos se andarmos com disponibilidade para rir a vida parece que nos corre muito melhor no futebol acontece exatamente a mesma coisa a hora de trabalho e trabalho é trabalho conhaque é conhaque não precisamos de confundir estas situações mas se formos para dentro do campo com um sorriso nos lábios é tudo mais fácil para toda a gente muito bem Vitor já voltamos para a última parte da nossa conversa vamos agora à rubrica Olheiro que destaca equipas e jogadores do momento nesta edição Felipe Balreira analisa mais uma qualificação para o Mundial por parte do Irão de Carlos Queiroz nunca se viu nada assim Carlos Queiroz voltou a fazer histórico com o Irão o antigo selecionador português levou a equipa asiática pela segunda vez consecutiva à fase final do campeonato do mundo após bater o Uzbek que estão por 2 bols a 0 os iranianos somaram a 6ª vitória em 8 jogos de codificação tornando-se a 3ª equipa a carimbar o passaporte para a Rússia em 2018 o Irão tem 20 pontos seguido a Coreia do Sul com 13 Zerder Azmoun abriu o marcador ao minuto 23 ao passo que Medi Taremi fez o 2-0 a 2 minutos do fim confirmando o segundo apuramento seguido do Irão para o Mundial Al até agora inédito já Carlos Queiroz registra feitos ainda mais marcantes é já o 4º apuramento da carreira para o Mundial 2002 pela África do Sul 2010 por Portugal 2014 e 2018 ambos pelo Irão e também é histórico por causa disto Queiroz de 64 anos tornou-se um primeiro treinador a alcançar 4 qualificações para Mundiais por seleções diferentes algo que só Walter Winterbottom tinha conseguido mexer-me com a Inglaterra Carlos Queiroz destacou o feito No fim do dia é a nossa obrigação e trabalhamos para trazer alegria a toda a nação e quando as pessoas estão felizes então podemos dormir descansados Com tão poucos recursos tentamos o melhor e conseguimos um feito tão fantástico que nem no Irão conseguem dar o valor à nossa qualificação Além disso Carlos Queiroz frisou ainda o trabalho feito por parte do staff e por parte dos jogadores do Irão As pessoas não sabem mas temos gente na equipa técnica que dedicam as suas vidas e o tempo à seleção e durante estes seis anos deram tudo e às vezes com salários em atraso sete, oito, nove meses Carlos Queiroz foi uma lufada a dar fresco no futebol iraniano que eu admite é o antigo jogador Ali Daiei que elogia os métodos do português O Carlos Queiroz trouxe disciplina mas uma das coisas mais importantes que ele fez foi trazer muitos jogadores jovens e mudou os principais jogadores da equipa O caminho para a Rússia foi mais fácil em campo do que fora dele basta lembrar que em Fredros 2016 Queiroz pediu a admissão do cargo e voltou a fazê-lo já neste ano ficou sempre e ninguém conseguiu agredir o Irão em campo Pela quinta vez na sua história e a segunda consecutiva sob o comando do antigo selecionador nacional de Portugal os iranianos vão voltar a marcar presença junto à nata fina no futebol mundial Estamos então de regresso para a última parte Vítor no início desta época o objetivo era apenas subir de divisão com o Portimonense ou já havia o título da segunda liga também de pensamento? Não são duas coisas completamente diferentes sempre que vamos para um projeto deste tipo o objetivo fundamental é a subida de divisão há duas posições deveria haver três penso que seria muito mais correto e muito mais de acordo desportivamente com o número de equipas que integram esta liga d'orga mas pronto infelizmente já houve em anos que eram três equipas a subir estaria muito mais justo e muito mais de acordo neste momento são duas o objetivo fundamental é ficar nas duas primeiras o título de campeão digamos que é estreja no topo do bolo se realmente conseguimos juntar as duas coisas tanto melhor é sempre diferente ser campeão de subir divisão agora o objetivo fundamental quando se define a estratégia para atacar uma temporada na liga d'orga uma temporada deste tipo é a subida de divisão e lembra-se em que altura da época é que começou a acreditar no título? eu quando optei eu tive várias situações no final da temporada passada haveras equipas que queriam os meus serviços e eu optei pelo Portimonense porque senti na época anterior que o Portimonense seria provavelmente o melhor plantel da liga d'orga não subiu divisão mas pelo que eu tinha visto e pela análise que eu tinha feito era o melhor plantel da liga d'orga e optei por isso porque me dava realmente para além de boas condições financeiras dava-me dava-me um plantel de qualidade que me permitiria realmente fazer um bom campeonato e aspirar à subida de divisão porque não há certezas nesta liga d'orga como tem vindo a ser demonstrado ao longo de muitos anos mas a possibilidade de subida era maior que nos outros lados eu acreditei sempre que iríamos subir divisão desde que foi para Portimão a primeira volta que fizemos foi absolutamente fantástica foi a melhor de sempre na liga d'orga e depois as lesões fundamentalmente nós vendemos três jogadores vendemos o Simi vendemos o Hamilton e vendemos o Lumor mas eu penso que não foi por aí que a equipa caiu na segunda volta caiu porque tivemos muitas lesões fundamentalmente em termos defensivos tivemos uma coisa que é verdadeiramente inexplicável que fizemos treze duplas centrais diferentes durante o campeonato que é uma coisa inacreditável nós chegámos a jogar com médios a centrais com laterais a centrais fizemos ali uma série de remendos e a equipa que era uma equipa com uma estrutura defensiva muito sólida e que é fundamental na Liga todos os campeonatos defender bem é fundamental passamos a ser uma equipa que sofria golos com alguma facilidade e isso não nos permitiu fazer uma segunda volta do nível da primeira de qualquer das formas tínhamos uma vantagem que nos permitia acalentar a possibilidade de ficar na primeira posição o Abes tem uma reação fortíssima na parte final mas nós também tivemos uma boa resposta nas últimas cinco jornadas e acabamos por ganhar penso de uma forma completamente justa o campeonato porque fomos efetivamente a melhor equipa e pegando antes na fase de preparação na pré-época quais foram as maiores dificuldades que encontrou para preparar esta época que acabaria por ser uma época de sucesso nós não tivemos grandes dificuldades quer dizer tivemos dificuldade em mudar a estrutura a estrutura da equipa o Portimonense no ano anterior jogava num 4-4-2 em Luzango e nós passamos para um 4-3-3 uma vez com pivô defensivo algumas vezes com dois pivôs defensivos mas por norma apenas com pivô defensivo a única preocupação realmente foi arranjar extremos que não haviam no ano anterior e fomos buscar o Tabata fomos buscar o Manafá fomos buscar o Hamilton jogadores que nos deram realmente grande profundidade pelas faixas laterais para mudarmos e para se adaptar à nossa estrutura à estrutura que queríamos montar na equipa do Portimonense em termos de grupo não fizemos grandes alterações porque a grande maioria transitou do ano anterior tínhamos gente de muito caráter tínhamos gente de muito caráter aquele plantel tem gente de muito caráter que torna mais fácil o trabalho do treinador porque é o seguinte aproveitamos o trabalho que vinha sendo feito na época anterior aproveitamos a estrutura mental da equipa que era boa e que vinha também do ano anterior juntamos-lhe quatro ou cinco jogadores que acabaram por ser muito importantes mudamos a estrutura para um 4-3-3 que é uma é uma organização que é fácil de trabalhar se tivermos pouco tempo será provavelmente a organização mais fácil de ser trabalhada e acabamos por ter êxito fundamentalmente alistaçando nisto tudo e na qualidade dos jogadores porque o segredo do futebol é a qualidade dos jogadores inquestionavelmente podem os treinadores são importantes que são efetivamente importantes mas não conheço treinador nenhum que sem jogadores consiga fazer grandes equipas e na reta final do campeonato parece que a equipa primeiro nos tremeou um pouco e também houve uma forte reação no Chaves sentiu que o título estava em risco sentimos que poderíamos não conseguir estávamos com com muitos remendos digamos na equipa nós perdemos eu lembro-me que nas últimas sete jornadas ou oito jornadas da defesa que jogou na primeira volta não jogava ninguém isso é um fator tremendamente tremendamente difícil lembro-me que perdemos o Stalem na terceira jornada da segunda volta e nunca mais o tivemos que era um jogador muito importante perdemos o Fabrício nas últimas jornadas que era um jogador muito importante estávamos de alguma forma remendados estávamos com dificuldade mas demos respostas positivas em casa e demos duas respostas muito boas nos dois últimos jogos fora no Santa Clara e no Frio Mundo que são jogos tremendamente difíceis e demos boas respostas ganhamos esses dois jogos e acabamos ganhámos cidamente mas sentimos que estava difícil e que foi preciso fazer um apelo digamos às últimas energias então tirando o Portil Menense e o Esportivo das Aves voltámos a assistir uma segunda liga bastante competitiva penso que isso também é a prova de que existe qualidade no futebol português e também nos escalões inferiores e que deve ser aproveitável vamos lá existe competitividade no futebol português que é diferente de qualidade nós temos qualidade mas devemos realçar que por exemplo nesta seleção que jogou agora fez agora o último jogo a maior parte deles nem jogam em Portugal estou-me a lembrar do Cedric do Pepe do Fundo do Guerreiro as quatro defesas o Willem joga depois jogou o André Gomes não joga o Ronaldo não joga o Nani não joga o Quaresma não joga se formos ver da seleção jogou um ou dois elementos que jogam cá em Portugal porque ainda não temos capacidade financeira para manter os nossos melhores valores mesmo jogador médio neste momento já tem mercado lá fora e sai com muita facilidade daí que não tínhamos tido por exemplo um campeonato da primeira liga muito bem jogado nem de grande qualidade nós não temos nenhuma equipa isto custa um bocadinho a dizer e ouvir até nós neste momento não temos nenhuma equipa em Portugal que nos possa representar de uma forma brilhante na Liga dos Campeões ou até numa taça UEFA temos alguma dificuldade mesmo na taça UEFA digamos que será a segunda divisão europeia nós não temos ninguém nem Porto nem Benfica nem Sporting neste momento tem capacidade ou qualidade para umbrear com as melhores equipas com as melhores equipas europeias é evidente que devido a que é devido a vendermos jogadores o Benfica que foi campeão nacional é tetra campeão nacional vejam quantos jogadores é que vendeu nos últimos anos se os mantivesse com certeza que teria uma equipa de nível europeu mas as dificuldades financeiras obrigam a vender às vezes até precocemente e as equipas nunca nunca conseguem ficar equipas tão fortes como já tivemos em Portugal o campeonato não é de muita qualidade o nosso campeonato não foi de muita qualidade de primeira liga não assistimos a alguns jogos bons mas não assistimos a muitos jogos brilhantes e o da segunda liga exatamente no mesmo caminho porque também já perde muitos jogadores para o exterior fundamentalmente para os mercados do Chip da Roménia da Bulgária aos países da antiga União Soviética que vão levando os jogadores porque têm a maior capacidade financeira e a qualidade não é a que era desejável agora a competitividade é muito grande fundamentalmente na liga de honra é um campeonato extremamente difícil muito competitivo é um campeonato que deixa moça ao fim do campeonato servido por bons jogadores todos os anos aparecem bons jogadores na liga de honra mas realmente nós temos um grupo enorme de jogadores fora de Portugal alguns de liga de honra outros de primeira liga que seriam benéficos para aumentar a qualidade de futebol mas pensa que pode ser um mercado que esteja ali à mão de semiária mais acessível para os clubes da primeira liga por exemplo o mercado da segunda liga e é se reparar nas contratações tirando Porto Enfica, Sporting Braga eventualmente o Guimarães todas as outras equipas vão buscar reforços à liga de honra inquestionavelmente e com uma outra curiosidade se for fazer uma retrospectiva dos últimos anos os jogadores que vieram da liga de honra para a primeira liga normalmente acabaram por ter êxito o inverso já não é verdadeiro os jogadores que passam da primeira liga para a segunda liga nem todos têm sucesso nem todos conseguem adaptar a um futebol mais físico um futebol mais direto um futebol mais de briga da liga de honra para a primeira liga os jogadores têm tido grande sucesso e temos até vários jogadores já com um nível muito apreciável muito apreciável em termos de primeira liga e que há dois três anos estava na liga de honra para terminar Vítor o seu futuro passa por cimentar uma posição na primeira liga chegar talvez a um grande ou gostava também numa experiência chegar a um grande cuidado que eu tenho já não é fácil como é evidente e é notório essa situação não é uma situação que me deixe qualquer tipo de mágoa porque eu sempre fiz a carreira que quis sempre escolhi onde trabalhei e penso que isso é extremamente importante eu nunca tive empresário tive sempre um ideal de liberdade de ação é evidente que a liberdade tem um preço alto que nós às vezes não temos bem noção que o tempo vamos apercebendo que tem um preço alto mas é um preço que eu não tenho qualquer problema em pagar neste momento quero andar no futebol porque gosto de futebol se puder andar na primeira liga é melhor que andar na segunda liga embora pelos motivos que explica e fundamentalmente ali para chegar às dez subidas às duas manitas foi importante continuar na liga de honra mas penso que agora era a altura de voltar à primeira liga foi sempre o que defini a minha carreira e entendi que seria a oportunidade de voltar à primeira liga surgiu a oportunidade e vou para a primeira liga o objetivo é fazer um campeonato tranquilo penso que precisamos de ter um campeonato tranquilo precisamos de ganhar raízes na primeira liga pelas razões que expliquei na fase inicial o Algarve precisa efetivamente o sul do país precisa de um clube na primeira liga e o objetivo fundamental é cimentar o portimonense na primeira liga tudo o que vier depois se tivermos que reformular objetivos não teremos qualquer problema na altura certa reformular os objetivos daquilo que pretendemos na fase inicial mas fundamentalmente fazer um campeonato tranquilo e manter o clube na primeira liga que foi o que não aconteceu nas duas últimas vezes que lá esteve e uma experiência no estrangeiro gostava de experimentar algum dia nunca tive nada contra as experiências no estrangeiro agora acho que para o estrangeiro tem que compensar financeiramente tem que compensar muito já tive várias propostas nunca cheguei ao entendimento já estive quase mas falhava sempre qualquer coisa eu tenho bem claro e bem definido o que é que quero para ir para fora se me der essas condições não tenho qualquer tipo de problema em experimentar uma experiência em fazer uma experiência no estrangeiro se essas condições não forem preenchidas não saia daqui tudo é Vitor antes de fecharmos o programa vem aí o Mesa Lupa José Correia acontecimentos a destacar em julho o primeiro destaque do Mesa Lupa vai para a volta à França no ciclismo que vai realizar-se no dia 1 de julho até ao dia 27 de julho em termos de percurso a volta à França começa na cidade alemã em Düsseldorf depois segue para Bélgica e depois para Paris como é que tem sido o percurso de Portugal ou a história de Portugal neste torneio o nosso país é um país com tradição na prova nas últimas 103 edições houve 28 ciclistas portugueses com presença é um facto e 5 vitórias lusas em etapas e quais foram as últimas? as últimas posso-te falar das duas últimas que foi recentemente Sérgio Paulinho em 2010 quando já não vencíamos há 21 anos e depois Rui Costa que é natural aqui da Póvoa do Arzim que foi há 3 anos atrás e foi o último português a vencer uma etapa este ano o favorito a vencer será o Chris Froome que tem uma grande experiência na prova e já ganhou 4 vezes sendo que as duas últimas foram consecutivas o segundo destaque vai para o torneio de tênis Wimbledon que realiza-se no dia 3 de julho e vai durar 15 dias ou seja que termina no dia 16 de julho fazendo uma breve contextualização sobre este torneio em específico tênis é o mais antigo é o mais antigo torneio e também é o com mais prestígio não é assim Diogo? exatamente nos últimos 6 anos duplicaram os valores dos prémios e no ano passado os vencedores na categoria dos homens foi a Andy Murray e nas mulheres foi a Serena Wimbledon é de facto um torneio com muita dimensão não é por acaso que grandes nomes como Rafael Nadal falhou o torneio de Queens de propósito para estar apto para este torneio de Wimbledon e mais por exemplo Djokovic está em má fase neste momento e por causa disso para se preparar uma semana antes vai estar presente no torneio ATP 250 só mesmo no sentido de se preparar para este torneio de facto muito importante e quais são os tenistas portugueses que vamos ter presentes na prova? Portugal tem um garantido que vai estar neste torneio de ténis que é João Souza que é o único tenista português com entrada direta mas depois estaremos na fase de qualificação Gastão Elias Pedro Souza e João Domingues depois por último temos no lado feminino Michel de Brito mas esta tem uma situação mais complicada na medida em que precisa de existências para conseguir atingir a qualificação o último destaque vai para o meeting Maia Cidade do Desporto que vai realizar-se num dia só que é o dia 8 de julho dia do 8 de julho e é caso para referir também que é organizado pelo Maia Athletic Club uma das mais importantes reuniões do atletismo do país é o que se trata este meeting Maia Cidade do Desporto é um meeting onde estão presentes um dos mais importantes atletas portugueses e alguns estrangeiros e no ano passado recebeu o Obiquelo este ano vai receber mais alguma personalidade importante vai receber sim Diogo é Patrícia Mamona que para quem não sabe já ganhou 10 títulos consecutivos ou já é 10 anos campeã consecutivo do triplo salto mas com ela vão haver 200 atletas e vai ser um meeting em que o triplo salto vai ser a prova rainha é isso mesmo e além de mais vão haver também 8 provas masculinas e 7 femininas não estou em erro resta dizer que vai neste dia 8 o meeting Maia vai ser para quem quiser verificar e ver vai ser no estádio municipal professor Dr. José Vieira de Carvalho que fica no centro da Maia Peter Oliveira foi um prazer recebê-lo no quarto árbitro em nome de toda a equipa desejamos-lhe as maiores felicidades obrigado também ao Diogo Magalhães comentador residente e ao Ricardo Ferreira que esteve nos cuidados técnicos é o ponto final em mais uma edição acompanhem-nos a Jornalismo Porto Neto ou na Engenharia Rádio e já sabes não fiques em fora de jogo quarto árbitro amém A Jornalismo Porto Neto